Gravando aqui, gravando ali E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Eu sou Yuri e este é um vídeo sobre Tour pelo meu Kulele Eu comprei esse Kulele em 2018 Hoje gravando esse vídeo aqui pra vocês Ele já deve ter dois aninhos de idade Eu já toquei ele tantas vezes Já mostrei ele tantas vezes no canal E eu pensei, por que não fazer um tour pelo meu Kulele? Apresentar pra vocês formalmente o meu Companheiro de perrengue A gente fala tanto sobre ele Só fui junto com ele E eu pensei, por que não fazer um vídeo falando sobre ele? Bom, pra começo de conversa Eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é Um merchan Não é uma publicidade paga Ou sei lá o que eles falam Até porque, né? Quem é que ele não pagar pra falar isso, né? Na verdade é mais por amor mesmo Eu tenho amor pelo meu Kulele Quando eu comprei ele foi um tiro no escuro Eu não sabia quais eram as melhores marcas Eu não sabia qual era a Ferrari dos Kulele Embora eu tenha visto algumas resenhas O Leandro, né? O meu amigo Aliás, soltamos um vídeo semana passada Caio aqui pra vocês darem uma olhada Falando sobre como comprar seu primeiro Kulele Mesmo não sabendo Nada de Kulele E achei que foi muito válido os pontos que ele levantou Foi com ele que eu comprei esse meu primeiro Kulele Então se você quiser saber a história por trás De como eu comprei o Kulele Com quem eu falei Como foi Desde o vídeo da semana passada Então falando um pouquinho sobre ele O meu Kulele Deixa eu pegar ele aqui, né? É muito estranho falar dele sem ter ele por perto Ele é um Kulele soprano Kalani Eletroacústico É o que as pessoas dizem de guitarra havaiana Eu gosto desse nome até Tem várias cores, né? A cor que eu escolhi Essa cor bonitinha Tabaco Eu gosto dessa cor Acho bonitinha, né? Combina com o meu cenário Não pensei nisso quando eu comprei Ele tem 12 trastes Que são essas 12 casinhas aqui Não vou contar, né? Porque eu não tomo com tempo Pra ficar contando as casas aqui Ele tem 54 cm de comprimento E 16,5 cm de largura Eu não decorei pra falar esse vídeo Eu repeti até acertar A espessura da caixa é de 6 cm Tá focando Na descrição tá aqui Mas eu nunca iria querer saber Que a largura da primeira casa É de 1,5 cm 3,5 cm Temos aqui 4 cordas Como todo culelê tem Quando eu comprei o meu culelê Eu já sabia que eu queria ele bem pequenininho Então eu escolhi o soprano mesmo Que é o menorzinho E tem um timbre mais... Aberto Mais claro Mais agudo Mais alegre, né? Mais alegre A afinação de um culelê padrão Sobretudo de soprano e tenor Porque a de baixo já muda a afinação É por isso que eu nunca compraria um de baixo Porque aí o desenho dos acordes Vão ser outros E ninguém quer isso Porque tem Há pessoas que gostam Eu acho legal o timbre Mas eu acho que se eu gastasse um tempo Para decorar novos acordes Eu talvez escolhi esse violão Mas o que eu tenho A afinação básica dele É só dome lá O meu culelê da marca Kalani Modelo 8139 Então ele tem algumas peculiaridades Avião! Então ele tem algumas peculiaridades Que é própria do modelo dele Ele tem um tipo de captação Que é a captação RASTILHO E eu pesquisei na internet Porque eu não faço ideia Tocou há um tempo Mas eu acho que ela tem aqui embaixo Tem uma captação RASTILHO É RASTILHO que ele fala? É RASTILHO Existem tipos de captadores Que transformam o som Em pulso elétrico Talvez De todas as cordas Ao mesmo tempo Já o rastilho Ele pega de cada corda E isso ajuda A você equalizar Por exemplo Eu quero mais graves Eu quero mais agudos Dá para você regular Quanto de grave e agudo Você quer Porque temos uma captação RASTILHO dentro dele O modelo do meu captador É o K300T Não sei o que isso significa Mas talvez ajude Para quem quiser pesquisar Melhor a respeito O NU Ele tem uma regulagem De volume Como eu falei Dá para você equalizar Tanto o volume Quanto os graves E os agudos E tudo mais Aqui nessa caixinha Bem legal Temos aqui Uma bateria Abriremos? Abriremos Talvez eu faça Umas imagens mais bonitinhas Mostrando Tá? Tem uma caixinha aqui Tem duas baterias Que ele cabe Aquelas baterias De disco Biscoito Bastilha Se eu não botar no vídeo Vocês vão entender A parte que eu mais gosto De toda essa geringonça Que é o que eu uso Com mais frequência É o afinador dele Ele tem um afinador digital interno Então eu não preciso Ficar usando muito Os aplicativos Do celular Para afinar o ukulele Porque ele tem aqui Dentro dele E para mim É uma mão na roda Não tem que ficar Por exemplo Eu estou gravando o vídeo Para vocês E o meu afinador Estaria aí na câmera Que eu uso o meu celular Para gravar Mas é baixa renda Gente É assim Que a gente grava o negócio Então eu não conseguiria Não conseguiria Checar A afinação do meu ukulele Gravando com vocês aí Não ia rolar essa matemática não Mas graças ao afinador interno Aqui para mim A única coisa que eu sugiro a vocês É que não esqueçam Ele ligado Depois que você afinar Porque se não acontece O que aconteceu comigo No progresso Sei lá qual De Perfect Que eu toquei a música inteira Com o afinador ligado E aí no final do vídeo Acabou a bateria É que assim né Os vídeos de progresso no ukulele É uns 10, 15 minutos Para vocês Para mim que gravo É quase uma hora Tentando Voltando Fazendo de novo Imagina passar por todo esse perrengue Com o ukulele E o afinador interno dele ligado Ele também tem uma saída P10 Cadê? Aqui ó Essa saída P10 Tá focando E essa saída P10 Ela é incrível para você Por exemplo Fazer um showzinho Uma apresentação Você pluga aqui O cabo P10 E ele sai Para um amplificador Ou até mesmo Se você tiver Uma placa de som Para você gravar No home studio Enfim Várias possibilidades É uma coisa que eu também gosto muito Do ukulele Quando eu comprei ele Eu testei na loja E escutei E eu fiquei BOOM Gostei bastante Porque tem muitos ukuleleis Que não tem a saída P10 E como esse tem Eu tenho a possibilidade De querer fazer sozinho Assim Sem captação nenhuma De P10 Ou com a P10 Então me dá margem Para mais possibilidades Eu gosto disso Pera aí gente Eu vou pegar o case Eu não sei porquê Mas esse modelo Que eu comprei O 8139 Ele vem com case Não sei se todos Da Falarine Vêm com case Mas esse veio com case Então pra mim Foi uma mão na roda Porque eu sou um pouco Desastrada E esse case Ele é um pouco Acolchoado Ele tem um pouco De almofadinha Assim sabe Aqui Que acho que deve Minimizar um pouco O impacto externo Pra mim é bom Ele também tem Um bolso interno Guardo algumas coisinhas Aqui Por exemplo Esse cartão Da loja que eu comprei Há dois anos da tarde Eu vou mochila aqui E obviamente Ele tem duas alcinhas Uma alça de mochila Pra você Fazer uma coisa mais Style e tal Também tem alça de mão Eu acho que eu uso Mais a alça de mão O único ruim da alça de mão Que às vezes Se você vai para um ambiente Muito cheio As pessoas Passam Pra ele pra cá Pra cá Talvez seja melhor Você realmente usar Modo mochila Deixa ele deixando aqui Tô falando Que eu sou um pouco Desastrada Gente Aquele nada fortalece Eu pesquisei na internet E a faixa de preço Deste Kalani Nos dias de hoje Que eu estou gravando Esse vídeo É de 250 a 620 reais Essa é a margem padrão Até porque Tem alguns ukuleles Que vem com um kit Mais completo Vem com case Com capotrast Com um negocinho De roldana Pra você colocar Uma alça Vem com Voltamos Ai gente Desculpa aí Gente Talvez O posicionamento Da câmera Seja diferente Coisas tão diferentes Porque a câmera Desligou Porque tava cheia Só que na verdade Ela não tava cheia Tinha tirado Outro vídeo Que eu tinha feito Que ficou aí Só que a memória Dele demorou Pra processar Que tirou E não tirou E aí ele apontou Que acabou E não acabou Eu tive que desligar E liguei de novo Enfim Cortou o fluxo aqui Mãos aí gente Eita eu tava Eita eu tava falando Sobre o preço Do meu ukulele Desta belezinha aqui Eu pesquisei O preço na internet Na data de hoje Os preços variam Um pouco De 250 A 620 Tentei dessa variação Porque existem Alguns kits Que vem na internet Ou da Kalani Assim Que eles vêm com case Ukulele Mas um afinador Fora o afinador interno Capotraste Cordas a mais Roldanas pra você Pra rachar Pra poder colocar Alça Então as vezes Isso tudo Acaba encarecendo Ainda mais o valor No meu caso Foi realmente Só o case Acho que eu também Ganhei as baterias Há dois anos Atrás que eu comprei Eu paguei 465 reais Eu acho que ele Meio termo Entre os 250 E 620 Que tá na internet O preço que eu paguei Foi 465 reais Um dia eu comprei Fui lá na Teodoro Sampaio O nome da loja Renoise Box Store Eu não sei Se ela ainda existe Aí Talvez Ela ainda exista Eu comprei Há dois anos atrás Faz um tempo Que eu ainda não vou lá Pretendo comprar O meu segundo Kurelê Quem sabe Façam por Pelo meu segundo Kurelê Quero comprar um Kurelê A luz vai estourar agora E o avião vai passar E a câmera Continua estourada Eu tô pretendendo Comprar o irmãozinho Pra ele Porque eu dou duro Nele Todo dia Não todo dia Mas já faz um ano Que a gente tá se revisitando E eu sinto que Talvez ele não aguente Com tanta frequência Talvez ter um outro Amiguinho ali Pra poder Revisar Seja uma boa Já percebi Já me convenci De que o instrumento É legal pra mim Tô me adaptando Não tem porquê Eu só ficar com Não sei que marca vai ser Talvez seja uma outra marca Vamos então pra parte dos pros E contra do Kurelê Eu vou preferir falar primeiro dos contra Pra acabar com os pros Né Com uma vibe mais legal Eu já tô com esse Kurelê Já vai fazer um ano Quando eu comprei ele Eu não tinha nenhum conhecimento prévio De como seria um bom instrumento de Kurelê Mas passei por alguns perrengues Com ele Por não ter algumas coisas Por exemplo Já cruzei com amigos Que tinham Kurelê também E bem depois que eu comprei o meu E eles tinham marcações no Kurelê Que acompanha o canal Desde o comecinho Eu fiz uma vez um vlog De como fazer marcações aqui Eu usei esmalte Não vai dar pra ver aí Nem me ferrando Porque tá abrindo hoje a câmera E é o nome de potente Eu falei no celular Nossa Eu não sei colocar no centro mesmo, né Não sei fazer uma bola Plano 2 Existimos fazer uma bola E agora vamos só fazer um traço Tá ótimo Tá ficando legal Tá feio Eu achava que isso era uma coisa da puberdade Realmente era bem cremoso Como o nome diz Com o canal, né E aí eu acabei tendo que fazer Essas marcações de improviso Porque realmente Quando você tá tocando É importante você saber As casas E essas marcações Ajudam a saber onde é que você tá Tem aqui, ó Só que aqui é bom pras pessoas, né Tem aviões Tem marcações No braço aqui, tá vendo Vocês conseguem ver A pessoa que tá vendo a pessoa tocar Consegue ver Mas eu que tô tocando Não consigo Você fica assim E é difícil É inviável Então não ter as marcações aqui em cima Pra mim não foi legal Isso é um conto Existem ukurelês Que já vem dentro do corpo dele, né O corpo do ukulelê Tem uma partezinha aqui Que você consegue amarrar a alça Ele já vem aclopado Aclopado? Acoplado Ele já vem acoplado aqui Pra você poder só amarrar E usar uma alcinha E esse, como você pode ver, não tem Existem pessoas que vão lá Pelo modo mais hard Fura a caixa do ukulelê Pra poder colocar uma roldaninha aqui E amarra a alça Eu tenho um pouco de receio Porque eu imagino que quando a pessoa Produziu esse ukulelê A caixa de ressonância e tudo mais Ela deve ter pensado na aerodinâmica e tudo mais Eles falaram aerodinâmica e tração de ukulelê Mas eu acho que o formato dela não é por acaso, né Foi feito um estudo pra ser desse jeito E eu acho que qualquer interferência Pode dar diferença no som Então eu preferi não mexer A menos que eu levasse no luthier Mas, né Eu não sei o tempo pra levar Então eu preferi segurar do jeito hard mesmo Tem um vídeo de vlog aqui No começo do canal Deu fazendo uma alcinha Bem gambiarra mesmo Pra fazer Eu pesquisei na internet Um jeito bem baratinho Basicamente a gente vai precisar de um ukulelê E de uma alcinha E aqui tá o resultado, ó Esse negócio de focar Não é comigo Fica aqui atrás Fica aqui Você vai Fica bonitinho e tal Mas é um jeito também De não machucar o seu ukulelê Então esse também foi um outro contra Pra mim Deste ukulelê A parte boa deles Que são várias, né Porque é meu filho primogênita A gente tem um carinho por ele também Não vou falar que Eu não estou contaminado Por ter um carinho E uma ligação afetiva Com esse instrumento Então, obviamente, temos muito prós Quando eu pesquisei Eu já tinha alguns instrumentos na cabeça Tinha um Tajima Tinha ele O Malibu Tem vários vídeos de resenha De qual o melhor ukulelê Custo-benefício E acabei levantando alguns nomes O Kalani tava dentre eles Eu não me arrependo Ele ter um afinador interno Me ajuda muito Sobretudo quando você tá começando Ele aqui É um amor na roda, né? Você tá lá Você vai tocar Ah, já tá aqui mesmo Vai só Tá tudo certo É bem prático E o que eu gostei muito dele É que ele segura muito bem a afinação Ter ukulelês Por exemplo Mudanças bruscas de temperatura Um dia é muito frio Fica quente do nada E às vezes dá diferença já na afinação do ukulelê Às vezes você toca uma música E aí o ukulelê já perde a afinação Eu já tinha ouvido falar De coisas assim acontecendo E esse ukulelê Ele é diferente Assim Isso é uma coisa que eu gosto muito dele Que ele segura muito bem a afinação Porque às vezes dizem que não é a corda em si, né? Eles dizem também que é Às vezes a aerodinâmica do braço Eu nem sei se a palavra aerodinâmica tá certo Eu já falei, né gente? Mas assim A anatomia do braço Às vezes foi projetado do jeito Tô cagado Não tem como segurar a afinação No caso do Kalani Deste modelo Ele segura bem a afinação Não tem o que reclamar Eu tô pretendendo pros vídeos futuros Gravar de uma forma mais legal E melhor Pra melhorar a experiência De quem ouve Aí do outro lado As músicas que eu faço aqui no ukulelê E ter a saída P10 Vai ser uma grande mão na roda pra mim Então isso também foi um fator muito importante Que me faz ter bons olhos Pra essa marca E pra este modelo também Temos dois anos juntos Um ano nos visitando com frequência, né? Porque o primeiro ano eu deixei ele ali De decoração Não tenho reclamações Também concordo que eu não sou uma pessoa Muito bem gabaritada pra falar sobre ele Afinal de contas eu só tenho ele Foi o meu primeiro instrumento Não tenho outro instrumento pra poder falar Talvez compro daquele meu outro ukulelê Que eu falei que eu vou comprar Eu tenho um pouco mais de propriedade Pra comparar os dois Mas a princípio Esse foi o meu tour Pelo meu ukulelê Bem humilde aqui, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa eu deixar daqui Achei que esse seria um jeito diferente E criativo De abordar a temática do ukulelê Às vezes você tem um pouco de interesse De saber qual o ukulelê que eu tô tocando Quais os ukulelês que existem por aí Me diverti muito fazendo Foi um pouco, assim, surpreendente Porque eu achei Ah, vou fazer um tour de ukulelê Vai ser o quê? Vou falar das cordas Vou falar que a corda é bonita Vou falar que eu gosto do timbre Aí quando eu vi Tinha uma lista gigante de coisas Eu falei, caramba E eu mesmo menosprezei Meu próprio instrumento Olha que coisa Até que fazer vídeos pro YouTube Também é conhecimento pra quem aqui desse lado Acaba gravando E deixa eu falar logo essa praza Antes que comece o avião O avião É isso, gente Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Não sei se a mudança aí de gravação Porque cortou aqui pra mim Se der alguma diferença pra vocês aí Desculpa Eu espero que vocês estejam curtindo esses vídeos Sobre a temática do ukulelê Trazer esses vídeos aqui pro canal Tem me feito aprender também bastante sobre Tem sido bem legal a experiência Espero que vocês estejam curtindo também Se você curte esse tipo de conteúdo Já peça o seu like Se inscreva aqui no canal Ative o sininho das notificações Pra saber de mais vídeos Eu me despeço por aqui Brigadão Valeu E a gente se vê no próximo vídeo Semana que vem Te vejo lá Se eu errar ou sentir medo O tempo aos poucos mostra um jeito Que tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem A seu《Fig work a Delícia》 A seu rosto幥 E a sua vida E a sua vida E a sua vida E a sua vida Em o seu hopes E a sua vida E a sua vida E a sua vida E a sua vida E quando aos poucos A sua vida